Para mim, a alegria é muito grande, na verdade, estar aqui em Recife, lançando no Janela um festival que tem muito carinho. O filme passou em outras cidades, mas na verdade, receber aqui em Recife é um sentimento de primeira vez. Então, é uma alegria imensa e uma curiosidade também ainda maior para saber como é que vai ser a relação do filme com as pessoas. O filme acompanha um grupo de vaqueiros que trabalham na vaquejada e um dos personagens sonha em trabalhar com roupa, ele está vendo o povo de Confecção do Agreste em transformação e isso impacta no imaginário desse vaqueiro que aspira outros sonhos, outro modo de vida também, mas enfim, ele não quer sair daqui do Nordeste, mas ele quer migrar de vida, de trabalho. É bacana ver um filme que se passa num contexto muito específico do Nordeste, uma festa de vaquejada e de alguma maneira encontrar uma relação universal com outras culturas e conseguir de alguma maneira se comunicar também. Então, acho que isso é muito especial. O mundo está se rendendo ao cinema desse Recife esse danado, que é o meu amigo Gabriel Mascaro, né? E a maneira do Cardamoma, que é essa revista aí bacana, é uma especiaria, né? É um cinema que ele faz, um cinema que eu diria de experiência, que causa sensações nas pessoas, né? Assim, a pessoa vive um momento diferente na vida. Tem uma pausa, é um filme que ele tem um tempo diferenciado também. Eu achei o filme belíssimo, rico, a fotografia maravilhosa, assim, é único. O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? Obrigado.